Como vota o desembargador Marcos Alaú? Presidente, a matéria foi exaustivamente debatida por vossa excelência e pelo desembargador Sansão Saldanha e eu deveria aqui apenas dizer que acompanharia vossas excelências. No entanto, este é um caso curioso, presidente, desembargador Sansão. Este é um caso em que o apelante, quando publica suas mensagens no grupo de WhatsApp com as pessoas por ele adicionadas ao grupo, não entende que suas mensagens sejam ofensivas, sejam mensagens que levem problemas conceituais a respeito da religião muçulmana para outras pessoas. Quando alguém captura esta mensagem, não faz nenhum comentário sobre ela e publica em outro veículo de informação, ele se sente ofendido. Isso é absolutamente fantástico, dada a indústria da indenização. Quando alguém captura esta mensagem, não faz nenhum adjetivo, não muda nada e publica em outro veículo de informação, ela passa a ser ofensiva. Ora, o autor apenas busca dinheiro, o apelante apenas busca dinheiro. E me permitam dizer, o inverso, em tese, é que poderia gerar indenização. O autor, o apelante, desconhece absolutamente o que seja a fé muçulmana. Absolutamente. Diga-se de passagem, nenhum muçulmano que segue a fé muçulmana compactua, por exemplo, com os atentados ocorridos nesta semana na França, em que vitimou-se uma brasileira. Atentado que foi repugnado por todos os responsáveis pela fé muçulmana do mundo com o relator, presidente. Pois bem.